Senhora Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, telespectador da TV Assembleia, de volta a esta tribuna, gostaria de dizer que, eu lendo aqui o editorial da Folha de São Paulo de hoje, com o título Deseducação pela Greve, eu pensei que estava lendo aqui um comunicado oficial do governo estadual ou da Secretaria da Educação, é um editorial que critica duramente a greve dos professores da rede estadual, é um editorial que se confunde com a própria posição do PSDB, com a própria posição do governo estadual. Acho estranho, porque um jornal que se diz imparcial, assume uma postura contra o magistério paulista, contra os educadores e educadoras, que há muito tempo estão com seus salários desvalorizados, defasados, professores e professoras que trabalham em condições extremamente precarizadas no estado de São Paulo, sendo vítimas também da superlotação de salas, da violência nas escolas, de um plano de carreira totalmente defasado, totalmente desatualizado, que não garante evolução funcional, que não garante progressão na carreira. Então, é disso que se trata. Se hoje nós temos uma paralisação de professores da rede estadual, é porque a situação chegou no limite. Os professores da rede estadual não aguentam mais. A falta de investimento é tão grande, o sucateamento da rede pública é tão profundo, que só restou aos servidores da educação entrarem em greve. Agora, nós estamos acompanhando todo o movimento de setores da imprensa, tentando, na verdade, desqualificar esse movimento e criminalizar o movimento dos professores. Isso nós não vamos aceitar. Nós que acompanhamos a luta do magistério, até porque nós somos da carreira do magistério, não vamos aceitar essa distorção que setores da grande imprensa têm patrocinado e que, na verdade, são distorções que interessam muito ao governo estadual, à Secretaria Estadual de Educação. Gostaria de deixar claro aqui que, até agora, a Secretaria da Educação não negociou com os professores. Os professores entraram em greve há duas semanas e não houve negociação. A Secretaria se recusa a negociar, a receber os professores, para abrir um canal de discussão, de conversas e de diálogos em torno da pauta com as reivindicações. E muitas delas são essas que eu citei aqui. Fim da superlotação de salas, fim da violência nas escolas, por um novo plano de carreira, por um plano estadual de educação, pela melhoria salarial, logicamente, que essa é uma bandeira fundamental, porque o salário de um professor hoje da Rede Estadual de São Paulo, que é o estado mais rico da federação, é um dos salários mais baixos do Brasil. Então, é um paradoxo. Ao mesmo tempo que nós temos o maior orçamento estadual de educação, o orçamento de São Paulo, é de R$ 28 bilhões para a Secretaria Estadual de Educação, ao mesmo tempo, na outra ponta, nós temos um dos piores salários do Brasil, do ponto de vista de redes estaduais. Então, por tudo isso, é que os professores estão em greve, marchando pela Avenida Paulista, pela Consolação, fazendo atos na frente da Secretaria da Educação, fazendo atos regionais, porque nós estamos em uma situação limite. O PSDB, nesses 20 anos de administração, afundou, destruiu a educação do estado de São Paulo, como destruiu a saúde pública, destruiu a segurança pública. Essa é a questão colocada. Inclusive, levou até mesmo a uma crise no abastecimento de água. Então, são vários apagões aqui. Apagão na saúde, apagão na educação, apagão na segurança pública, apagão no abastecimento de água também. Essa é a obra do PSDB no estado de São Paulo, um partido que destrói, que arrebenta o estado. E na educação não é diferente. O governo estadual destruiu a carreira do magistério estadual, destruiu a carreira do magistério. Hoje nós temos 50 mil professores, 50 mil professores contratados na designação de professores categoria O, aquele contrato precarizado de um ano. O professor fica um ano apenas na escola. E depois, por conta da não renovação do contrato, por conta da Lei 1093, também do PSDB, aprovada aqui, inclusive, em 2009, pela base de sustentação do governo, nós votamos contra, esse professor é afastado durante um ano da escola. Ele tem que trabalhar na feira, no telemarketing, para depois voltar novamente a lecionar. Para concluir, deputado de Anase. É um verdadeiro absurdo. Então, senhora presidente, para concluir aqui a minha intervenção, quero manifestar todo o nosso apoio aqui ao movimento dos professores da rede estadual, à greve dos professores. Amanhã haverá uma grande manifestação, uma grande assembleia da POSP, no vão livre do MASP. Nós estaremos lá apoiando, como sempre estivemos, em todas as manifestações dos professores, dos servidores da educação. E faço aqui um apelo aos deputados e deputadas para que façam gestões em relação ao governo estadual, para que o governo receba os representantes dos professores, para que o governo faça a negociação e atenda as reivindicações dos professores, melhorando os salários, acabando com a superlotação de salas, com a violência nas escolas, e por um novo plano de carreira. É isso que nós pedimos aqui aos deputados e deputadas. Façam intervenções junto ao governo estadual para que o governo receba e atenda os professores da rede estadual. Todo o nosso apoio. E fica aqui o nosso repúdio a esse tipo de editorial da grande imprensa, que, como eu disse, finalizando, esse editorial deseducação pela greve, que critica a greve dos professores, parece muito mais, nobre deputada Annalice Fernandes, parece muito mais um comunicado oficial da Secretaria da Educação contra os professores do que mesmo um editorial de um jornal. Muito obrigado. Sra. Presidente, eu gostaria ainda, aproveitando a oportunidade que eu estou aqui na tribuna, de continuar utilizando a tribuna pelo artigo 82, mas agora pela liderança do PSOL. É regimental. Tem V. Exª mais cinco minutos. Aproveito, então, Sra. Presidente, a oportunidade, Sras. Deputadas e Deputadas, para dizer que nós estamos felizes com uma decisão que foi tomada na data de ontem pelo Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal, ontem, uma decisão importante, obrigando estados e municípios, e também a União, a pagarem os precatórios num prazo de cinco anos, que é uma questão que nós debatemos aqui. Inclusive, no ano passado, nós montamos aqui uma frente parlamentar em defesa do pagamento dos precatórios alimentares. O Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo deve mais de 16 bilhões de reais em precatórios, e, sobretudo, em precatórios alimentares aos servidores públicos do Estado de São Paulo, principalmente para os aposentados e pensionistas, e muitos deles da área da educação. A Prefeitura de São Paulo tem uma dívida de mais de 10 bilhões de reais também, com precatórios alimentares, e essas dívidas não são pagas, não são pagas há muitos anos, prejudicando milhões de servidores públicos, principalmente servidores públicos. Aqui em São Paulo, nós temos esse movimento, e essa decisão do Supremo é muito importante, porque vai obrigar, principalmente aqui, o Estado de São Paulo a criar um cronograma de pagamento desses precatórios. Nós temos aqui servidores públicos que estão esperando o pagamento dos precatórios há muitos anos, muitos até já morreram, nem tiveram a oportunidade de ter acesso a esses precatórios, principalmente os aposentados e pensionistas, que são os mais prejudicados. Então, essa decisão, nós aqui queremos parabenizar o Supremo Tribunal Federal, que tomou uma decisão importante no Brasil. Os precatórios devem ser pagos imediatamente, porque são as dívidas que o poder público, que os entes federativos têm com a população e, sobretudo, com os servidores. Então, fica aqui a nossa homenagem ao Supremo Tribunal Federal. E nós vamos continuar pressionando aqui o governo do Estado, que não paga os precatórios. Nós temos aqui uma fila imensa no Estado de São Paulo de pessoas que trabalharam durante anos ou até trabalham no Estado, seja na Secretaria da Educação, nas nossas escolas, nos nossos hospitais públicos, na área da segurança pessoal, segurança pública, e que são depositários desses precatórios. E não foram pagos, entram em uma fila. Recentemente, foi aprovada uma emenda piorando a situação, considerada a emenda constitucional do calote, a emenda do calote dos precatórios. E, nesse julgamento que nós tivemos, ela foi questionada e a decisão foi essa, o pagamento, no máximo, em cinco anos dos precatórios, principalmente, aqui eu falo dos precatórios alimentares. Essa tem sido a nossa grande luta aqui, junto com os servidores da ativa, com os aposentados e também com os pensionistas. E vamos cobrar aqui um cronograma no Estado de São Paulo. Agora, já que a decisão do Supremo Tribunal Federal, o governo estadual tem que apresentar esse cronograma de pagamento. E nós vamos aqui retomar à nossa frente o nosso debate sobre os precatórios alimentares no Estado de São Paulo.